Oração para inaugurarmos novos ciclos. Meu irmão e minha irmã, convido você para juntos orarmos hoje pelos tempos e as estações, pelos começos, pelos fins, pelos novos ciclos. Sejam aqueles que se começam a cada ano do calendário que se inicia, ou por mudanças de empregos, igrejas, cidades, estados, países até, ou por mudanças de fases naturalmente na vida, da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a fase adulta, do estado civil que deixa de ser solteiro e passa a ser casado, ou talvez, infelizmente para muitos, a viúves, a separação ou o divórcio, ou ciclos que começam com a mudança de um emprego, o início de um novo projeto, empreitada, ou aqueles que ocorrem quando aniversariamos. Eu quero convidá-los para que a bênção de Deus seja desde o começo até o fim, para que cada etapa da nossa vida represente algo novo, um degrau novo, um tijolo novo, que Deus está colocando, acrescentando, alicerçando, edificando em nossa caminhada. Vamos orar para que a bênção de Deus esteja em cada começo, ainda que seja um pequeno começo, o dia da pequena coisa. Reflita ainda na passagem bíblica do livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes 3, 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus, nós queremos na Tua Palavra, e na Tua Verdade, e no Teu domínio, Senhor, pelos séculos dos séculos. Nós cremos a Deus nos Teus pensamentos, que são mais altos do que os nossos pensamentos. Nós cremos nos Teus caminhos, que são mais altos do que os nossos caminhos. Nós cremos, Senhor, que em Tuas mãos está o engrandecido da força a tudo. Nós cremos a Deus que o Senhor é um Deus que é de eternidade a eternidade, que o tempo, Senhor, é uma medida nossa. O Senhor está fora do tempo. Sabemos, ó Deus, que quando éramos naturezas informes no ventre de nossas mães, o Senhor já tinha escrito todos os dias da nossa vida, conforme disse o salmista. Sabemos que tudo tem um tempo determinado, como lemos. E há um tempo, uma ocasião, uma etapa, um momento correto, para todo o propósito debaixo do céu. E foi o Senhor quem estabeleceu o tempo certo para todas as coisas. Novas fases, novas faixas etárias, novos momentos de vida, novos ciclos. E é por isso que nós oramos. Oramos, ó Deus, para aqueles que não conseguem terminar, Senhor, o tempo da desgraça, da tristeza, da angústia, da amargura, da falta de perdão, da rivalidade, do ódio, da murmuração, da decepção, daquilo que já se foi. Oramos para que eles rompam, se resolvam, a partir daquilo que o Senhor orientar, disser, não na força e na justiça deles, a partir daquilo que é a Tua palavra, no escape que vem do Senhor, na bênção que é Tua. Oramos, ó Deus, para que eles rompam e possam mudar de nível, de ciclo, inaugurar novos ciclos em Ti. E oramos também, ó Deus, para aqueles que têm a clara consciência, discernimento e percepção de que estão vivendo um novo ciclo. Para que não abram mão, Senhor, de andarem segundo a Tua palavra, a Tua trilha, a Tua orientação, a Tua inspiração. Para que não errem os mesmos erros. Para que cresçam. Para que amadureçam. Para que vivam, Senhor, alegrias ao invés de tristeza, choro e lamento. Para que vivam adoração, ao invés de memoração e crítica. Para que vivam entrega, serviço, perder para os outros ganhar, ao invés de serem servidos, egoísmo, egocentrismo. Para que cresçam na graça, no conhecimento. Para que adquiram novas patentes em Ti, Senhor. Nós abençoamos o Teu povo para que amadureçam na fé, para que novos ciclos, ó Deus, para que caminhem de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Para que discernam os tempos, as estações, como havia, Senhor, essa capacidade sobre os filhos de sacar, que, conforme diz a Tua Palavra, eram homens hábeis em discernir as ciências dos tempos, para saber o que o povo de Israel tinha que fazer a cada momento. Que tenhamos essa competência vinda de Ti, a percepção, a capacidade de discernir o algo novo que o Senhor está fazendo, aquilo que já está vindo à luz, que, por ventura, nós consigamos e possamos perceber, saber, sentir, ver, tocar, tangenciar, ó Deus, os Teus atos e feitos, saber a hora, ó Deus, de entrar, de sair, de levantar, de sentar, de deitar, saber as horas, ó Deus, de nascer, morrer, plantar, colher, matar, curar, derrubar, edificar, chorar, rir, prantear, dançar, espalhar e ajuntar, afastar, de abraçar e se abraçar, buscar, perder, guardar, lançar fora, rasgar e costurar, falar e calar, amar, odiar, para que sabemos o tempo de guerra e de paz, os ciclos que vêm, Senhor, com cada um desses tempos, nós oramos, ó Deus, para que inauguremos novos ciclos, ó Deus, à medida que entramos num novo ano, novos meses, semanas, quinzenas, bimestres, trimestres, semestres, quadrimestres, Deus, que tenhamos essa capacidade de contar os nossos dias, de tal maneira, alcançar corações sábios, como disse Moisés no Salmo 90, Deus, pedimos a Tua presença sobre nós, pedimos, ó Deus, a Tua bênção, nos empurrando por Teu propósito, para o alvo, Senhor, da soberana vocação, para o alvo, Deus, que o Senhor planejou para a nossa vida, para o lugar que o Senhor quer, no grande projeto da graça e da glória de Deus, estejamos, ó Deus, inaugurando novas etapas, faça-nos romper com o que é o passado, Senhor, faça-nos romper com o que é o antigo, e eis que o Senhor está a fazer algo novo na terra, queremos estar no novo do Senhor, faça-nos odres novos, para recebemos o vinho novo, tira tudo que é velho em nós, Pai, porque o vinho novo não pode ser deitado sobre o odre velho, de maneira, se rompe o odre, perde o odre, perde o vinho, mas faz-nos odres novos, para recebemos o vinho novo, o novo, aquilo que o Senhor está a fazer, o novo ciclo, a nova proposta, o novo projeto, a nova visão, a nova compreensão, a nova linha de obediência e submissão, a nova autoridade, a nova decisão, o novo caminho, o novo jeito de fazer as coisas, Pai, tira-nos, ó Deus, dos apegos humanos, das tradições mortas, vãs, daquilo que o Senhor não mandou, não pediu, nem quer que a gente continue nisso, faz-nos entender, ó Deus, o que é para cada momento, não queremos ser como o povo no deserto, que um dia o Senhor mandou levantar lá, uma serpente de, para, de ouro, para que quando, alguém fosse picado pelas serpentes, olhando para elas, fossem curados, depois aquele povo ficou adorando, idolatrando o Neustã, Senhor, que esse não seja o nosso caso, que entendamos, ó Deus, as soluções que são para uma época, para um momento, e que possamos caminhar, avançar, deixar para trás, e ir para as novas soluções, para os novos projetos, para as novas cidades, que precisamos conquistar, para a terra prometida, não saudades, ó Deus, da escravidão do passado, do ciclo anterior, nem que fiquemos, ó Deus, lamentando, rememorando, aquilo que já foi, que já passou, que pode ter sido bom, benção, frutífero, mas o Senhor tem algo melhor, maior, fé em fé, glória em glória, liberamos sobre a vida do teu povo, Senhor, o início de novos ciclos, a inauguração de novos ciclos, e as ferramentas, os equipamentos, aquilo que vão precisar, se andavam com armas, e agora precisam de, ferramentas de trabalho, aparelha, se andavam com ferramentas de trabalho, e agora precisam de instrumentos de descanso, aparelha o teu povo, se andavam, ó Senhor, na, na secura, na, na escassez, e agora é o tempo da fartura, da bonança, aparelha, se ao contrário, Senhor, tiveram vacas gordas, e agora precisam viver, nas vacas magras, com a mesma intensidade, e alegria de entre ti, capacita, fala conosco, dá-nos essa clareza, nós abençoamos o teu povo, em todos os lugares, Pai, e a capacidade de Deus, e a bênção, e o discernimento, e a ousadia, e a iniciativa, de iniciarmos novos ciclos em ti, em nome de Jesus, Amém meu irmão e minha irmã, até a nossa próxima oração, se você ainda não é inscrito, no nosso canal, clique no botão abaixo, do vídeo, vai lá no inscrever-se, e ao lado vai aparecer, um sininho, clique nele também, para sempre ser avisado, quando enviarmos novas orações, não esqueça também, de clicar no joinha, para deixar o seu like, nesse vídeo, se você gostou dessa oração, compartilhe, eu te espero no próximo vídeo, para orarmos juntos novamente, Deus abençoe, um grande abraço, amém, e aí, eu te espero no próximo vídeo,